Meu nome é Letícia Katz, sou médica ginecologista e estou como gerente de atenção à saúde da mulher do estado de Pernambuco. A mensagem de hoje é para falar da importância da prevenção na vida das mulheres. Acredita-se que no futuro o câncer de córdia útero seja uma doença rara. Para que isso aconteça, é necessário vacinar as meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos, realizar seu exame de prevenção no máximo de 3 em 3 anos e concluir o tratamento quando este se fizer necessário. Escolha um dia para ir à escola se informar quando a vacina vai ser aplicada. Agende sua prevenção no posto de saúde mais próximo da sua casa e fica uma dica, escolha o mês do seu aniversário para realizar prevenção aos seus exames de prevenção. E o mais importante, encoraja as mulheres ao seu redor a realizar a prevenção junto com você, porque o Dia da Mulher é todo dia.